Minha fé para as crianças da pureza Olha aí, ele está puxando esse samba há menos de 15 minutos e já está assim, imaginem, até o final do destino e mais, quando é isso, gente, é viradouro Vamos até outra parte da Marquês da Pocaíza com a repórter Sátima Bernardo Eu estou no início da Viradouro com a Lala das Baianas O carnavalete Márcio Lopes resolveu mostrar nessa primeira parte do enredo o amor dos componentes pela escola e colocou logo na primeira parte as baianas que representam a tradição e elas vêm cheinhas de coração trazendo, mostrando todo o amor e dedicação à escola e só atrás delas é que vem o carro, abre alas da escola com o tema do amor e os anjos que vão anunciar todo esse amor que a Viradouro quer trazer para a avenida Fernando Vanucci continua com você Viradouro de Niterói, já já, já já, vermelha e branca de Niterói Viradouro, carnavalescos, Max Lopes e Mauro Quintaz Amor, sublime amor, a gente vai ter uma enxurrada de amor aqui na Marquês de Itapucaí eu quero amor, eu quero muito amor é ou não é? Você, você o que quer? Nada, nada, nada me perturba nada me aborrece, tô morrendo de achabom O que que a Unidos de Viradouro vai trazer para a avenida? Agora Sim, fora Viradouro! A quarta escola desta noite, Unidos do Viradouro 4 mil sandistas em 54 alas e 12 carros alegóricos O presidente da Viradouro é José Caça Os carnavalescos, Max Lopes e Mauro Quintaz Dito do enredo, amor, sublime amor É o amor pela escola, o amor na idade da pedra O amor no futuro, o amor hoje O amor pela natureza, o amor bandido O amor ao povo, o amor à liberdade Grande liberdade O amor universal, finalmente o grande amor ao carnaval É isso que a Viradouro vem trazendo O que que quer do mal de fé? O amor a liberdade O amor ao Xuan Dito do enredo, Emmanuel O amor a liberdade O que foi A lei a minha fé O amor a liberdade A polícia, o periquê, o nome é, a viradouro, também versus, amor, são o universo, e o que ficou, foi passada em a bandeira, amor, seu crime, amor, que beleza, eu sou eu, o rei, a destra, a viradouro, da cidade de Niterói, lá ela foi campeã de 17 vezes, lá em Niterói, a escola desfilou pela primeira vez, o grupo especial, em 91, com o enredo bravíssimo, homenagem a Dersi Gonçalves, em 92, com o enredo A Magia da Sorte, chegou, ficou em novo lugar, mas por causa do carro alegórico, pegou fogo, atrasou o desfile, foi uma loucura, perdeu 13 pontos, enfim, aquela loucura que quem acompanha o carnaval sabe o que aconteceu, perdeu 13 pontos, foi em nono lugar, diretor de carnaval é Jair dos Santos, diretor de harmonia é o Jorginho, os compositores do samba, Flavinho Machado, Heraldo e Gelson, puxador é o Quinzinho, por falar em Quinzinho, vou deixar de cantar, vamos cantar junto com a gente, o samba da viradouro, amor, sublime amor, samba de Heraldo Faria, Flavinho Machado e Gelson, um, dois, três, é agora! Gelson, um, dois, três, é agora! E hoje, 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 o meu fortão chorarão de areia, da via, vamos cantar, vamos cantar, mas não deve, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar! E hoje, hoje, o meu povo não chorarão de areia, da via, vai o Senhor, da areia, minha fé! Vamos lá! Para as crianças, a abenção, porque ele quer, eu não me quero, a vira todo, camin oi 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 oi. Pai de amor, são o universo da areia Maria, nós, hoje, parei a minha fé Para as crianças, a pureza Do bem me quer, do mal me quer A minha cor, o seu universo Pai de amor, são o universo da areia Porém, a minha bandeira Amor, sofrimento e amor, que beleza Meu sonho, eu vou realizar Esse futuro, o que será? Vou afetar o portão do coração E vencer a força da razão A paixão, a paixão que me enxerga A natureza é, vamos lá, é quem resiste Aos encantos do amor, nasceu, nasceu A floresta, um guerreiro, um artesão A forte da vida, o dono da terra Defende seu chão Óbrega, velha, chica Eu te amo Amor que renuncia A cor, x, ou, por indivíduo Indivíduo exemplo Que lição de amor, amor Amor, amor, que renuncia A cor, x, ou, por indivíduo Que divíduo exemplo Que lição de amor, antes do amor Do sertão Do sertão Rebomar e do grito do rio Dos melóis, forte e leite Vejo de tarde, a liberdade Nasce a cor, do gelo burrado Dos varandes e você do carnaval A cor, x, ou, por indivíduo A cor, x, ou, por indivíduo Hoje o terror não chora A areia, a mãe, o jovem Da areia, a minha fé Para as filhas, a cor, x, ou, por indivíduo Não tem que ter, não há, me quer Ao ter a doro, não há, me peço Mas de amor, não há, me peço Pois a reza, a minha mãe, o jovem Da areia, a minha fé Para as filhas, a cor, x, ou, por indivíduo Que divíduo, é, o mar, me peço Mas de amor, não há, me peço Mas de amor, não há, me peço Pois a minha mãe, a amor, não há, me peço Amor, o sotinho, amor, de beleza A história, eu vou realizar Esse futuro, o que será Vou acertar, o portal no coração E o vencer, a força da razão Está começando a pintar da Marquês de Sapucaia Vermelho e Branco de Niterói Unidos do Viradouro Amor, sublime amor Amor é o que todo mundo precisa nessa vida É ou não é? Você não concorda comigo? Então tá Carnaval noventa e três, é clubeleza No Brasil, você é o número um do carnaval Eu te amo Amor que renuncia A força e o futuro Divino, que divino exemplo E lição de amor Amor que renuncia A força e o futuro Divino, que divino exemplo Olha só A Unidos de Viradouro Já tem 15 minutos de desfile E a Viradouro Vem trazendo uma preocupação pros ecologistas É que os ecologistas... Olha só como está a avenida, meu Deus Olha só O que tem de fumaça aí E não é brincadeira Um fogue carioca No carnaval De 1993 No carnaval globalesa na Viradouro Só a imagem de perto O fogue tá aí também Cheio de fumaça Essa fumaça deve ser originária dos fogos, né? Que a Viradouro soltou lá no início do desfile De repente aquela coisa do vento A chuva que passou A temperatura Deixou a fumaça No meio do desfile Olha só Mas eu estava dizendo Que a Unidos de Viradouro Vem bradando um grito de alerta, né? Para os ecologistas Uma outra espécie em inscrição Não é só o macaco leão, não Não é só o mico leão, não Uma outra espécie em inscrição É o amor É o carnavalesco Max Lopes Vem e pretende mostrar daqui a pouco pra você Que amor, sublime amor O enredo da escola É um sentimento Que se não for protegido Pelas novas gerações O você Você Pois é Pode desaparecer Em pouco tempo A campanha pela preservação Começa com amor A própria escola de Niterói Para representar este sentimento Max Lopes Botou tudo o que ele podia Em termos de amor A escola Ao rio Ao carnaval Enfim Amor ao amor A cor de azul Que me viu A cor de azul Que me viu Do carnaval Brasileiro É porque Pelo seguinte Pera atenção Por exemplo Desse desfile agora Nas imagens Que um desfile de qualitão proporciona Nós temos A dança Nós temos A música Nós temos A parte visual E cada aspecto desse É de uma criatividade É fundamental Até porque Uma escola ganha outra Porque uma escola É mais criativa Que a outra É Eu não creio Que exista No Brasil Que seria um patrocínio Que seria uma patrocínio Que seria uma patrocínio Eu não creio que exista No mundo Nada mais criativo De uma série Manifestador Manifestador popular Do que o desfile de qualitão Olha quantas coisas Quantas formas de arte O povo É Demonstra Numa manifestação Numa Manifestação É 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 a o o o agora você tem uma imagem geral da marquês sapucaí a viradouro já ocupando quase que a metade da avenida e essa tá aí ainda a fumaça já tá chegando na praça da apoteose chegando na dispersão daqui a pouco ela vai embora mas ela faz parte também do desfile da viradouro o 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 Ela procura enaltecer as cores da bandeira da escola. São sete casais de porta-bandeira e mestre-sala na comissão de frente. Coreografia da comissão de frente foi feita por Jorge Paes Leme. Albino Pinheiro, está aí a comissão. O Jorge que você falou agora é um veterano e uma importante figura do samba. Ele já passou para a escola. Ele encerteceu a Portela há muito tempo, teve uma tradição. Ele empresta dentro dele a outras escolas. É uma ideia interessante fazer a dupla, masculino e feminino, o mestre-sala e porta-bandeira. E com a dignidade que o Jorge imprimiu ali, ficou realmente digna de um melhor aplauso. Logo atrás da comissão de frente, o carro do amor. Claro que tinha que ter o carro do amor, é ou não é? Amor sublime, amor, tinha que ter o carro do amor. É o Abre Alas da Viradouro. São arcângelos de anunciação, anjos de ordem superior. No enredo, são mensageiros anunciando que a Unidos de Viradouro atravessou o mar de Niterói para o Rio de Janeiro. E nessa viagem do barco, foi feita com 30 esculturas gigantes de metunos, sereias, cavalos mitológicos. A noite, pelo que Viradouro já mostrou, a gente vê que vai ser fácil o entendimento do que o Max faz. Ele tem uma simplicidade para contar e desenvolver um enredo que Viradouro já provou. Ele faz a coisa com muita simplicidade e de uma forma linear que todo mundo entende. É o Abre Alas da Viradouro. Ele faz a coisa com muita simplicidade e de uma forma linear que todo mundo entende. Ele faz a coisa com muita simplicidade e de uma forma linear que todo mundo entende. Música Esta ala aí atrás dos faunos, figuras mitológicas Homens com pés iguais aos dos cavalos e chifres Os faunos que moravam nos bosques são os guerreiros do amor Logo atrás as baianas da Viradouro Este ano, as baianas vêm em duas alas Esta é a primeira, as baianas do amor Elas estão aí coroadas pelos cupidos, deuses do amor 150 baianas, já foi a fumaça, hein? A fumaça já foi A fumaça dos fogos já era A Viradouro está livre, sem fumaça na avenida Música Com as cores do arco-íris e corações vermelhos Que representam o amor artente a Viradouro Grande amor à escola, amor sublime amor Você já viu o carro do amor Arcanjos de anunciação, anjos de ordem superior Olha só Meiros anunciando que a Unidos de Viradouro Já está no Rio Saiu de Niterói, veio pro Rio com muito amor Música O destaque principal deste carro aí é Thalita Monassa Mulher do presidente da escola José Carlos Monassa José Carlos Monassa é o presidente da escola Talita representa Afrodite, a deusa do amor E aí está ela, no detalhe pra você Agora mais detalhe ainda Talita Monassa Diamante, diamante, trazendo as baianas Valuti, não custa lembrar que esse título, Amor, Sublime Amor Foi extraído de uma tradução Uma tradução livre, evidentemente De um filme Americano, aliás, é uma obra-prima Chamada West Side Story Baseado na música de Leonardo Bernstein É que aqui no Brasil Revejou o título de Amor, Sublime Amor Que não tem nada a ver com o filme O filme é uma história Entre Porto-Riquenhos e Americanos De gangues, de jovens e tal Não tem nada a ver com isso Mas Também não custa nem ela lembrar Que esse título já foi aplicado Para esse filme Você está vendo, Abraão O primeiro casal de mestre Sala E porta-bandeira da Viradouro André de Souza 23 anos E Patrícia Gomes dos Santos 21 anos André e Patrícia Música Os seres espaciais estão aí Nesta ala Reza forte É a terceira ala Representando a era espacial Sinal de um hipotizado, né? A máquina acima do sentimento A razão acima do coração André e Patrícia Presta atenção aí na batida da Viradouro Na bateria da Viradouro Os intimistas batem com muito amor também Fantasiados de cupido futurista Olha aí Uma espécie de guerreiro Que vai combater A falta de esperança Falta de amor No homem do futuro Repare aí Que a fantasia é parecida Com a de um samurai Velho guerreiro do Japão Fantasia da bateria da Viradouro A liberdade da Viradouro A liberdade da sua cor Eu cheio do buraco Não falo a mim E eu pego no carnaval A tua vida Não foi morrer E hoje Hoje o terror Não chorar E a Maria Vai Hoje Diretor de bateria Mestre Paulinho Paulo José Botelho Mestre Paulinho Lá estando de muita competência Ele conseguiu dar a Viradouro Uma das milhares de bateria Que tem assistido Aí está ele Aí está ele Aí está ele Mas meu amor Não é o universo Viva do universo Que ficou Vou levantar minha bandeira Amor Que beleza Eu sou meu guerreário Esse conteúdo O que será Vou acertar o portão do coração Esse aí é o carro Nave Mãe, mãe é mãe né, é a que mantém todos os sentimentos né, esse carro homenageia o amor de mãe. Olha o mestre Paulinho de novo, toda a sua garra, atiradouro no coração de mestre Paulinho. O principal destaque desse carro aí, a Nave Mãe, é Paulo Roberto. Repare aí que coladinho no carro Nave Mãe, o lúcio da Cidade Espacial. São praticamente dois carros num só. O carro Cidade Espacial é um dos mais luxuosos da Viradouro, com certeza. O público reage, reage bem a isso. Esse carro aí tem quatro mil lâmpadas coloridas e mais de dois mil metros de neon. Dois mil metros de neon. O sonho é uma incontentência, mesmo que fale a liberdade. O amor nos lê do amor, do corante e o seu do carnaval. Agora não terá, não foi embora. E hoje, hoje o terror não chorar. A gente já começa a ver o carro dos animais pré-históricos. São 19 pessoas fantasiadas de grandes pássaros da Idade da Pedra. É o tempo do início do amor entre os homens. Alô você, o início do amor entre os homens. Destaque principal é Juzi. Esse Carnaval 93 é globeleza. Bram Machop, você é o rei do carnaval. Que beleza, seu sonho, eu pareço. Esse futuro, o que será? Vou aliviar o coração do coração. Aí está a Juzi, o destaque principal do carro dos animais pré-históricos. O amor entre os homens começou aí, a pré-história. Ela chegou pra ele, ele chegou pra ela. Alô, como é que vai aquela coisa? E aí nasceu o amor. Tira a máscara, vai. 35 minutos gastos pela Vila Douro, na Marquês de Itapucaí. As alas que vêm logo atrás do carro dos animais pré-históricos Começam a contar o amor à natureza. São pássaros beijando a flor, a borboleta, os índios Que tem um amor terrível pela natureza. Não desprezam nunca a natureza. As árvores, as árvores em cor verde aqui, bem no meio do vídeo agora. Aí estão elas. Homenagem às árvores, um símbolo vivo da natureza. São mais de 50 árvores sambando na sapucaí. Agora a gente já viu o carro à natureza. O grande destaque desse carro é também o mais antigo da escola. Tony, que está na Vila Douro há 10 anos. Ele é o índio principal do carro Amor à Natureza. Outros destaques aí, Roberta Vermon, Lu Moreno e Luísa. É um carro digno das melhores criações do Max. Aí o Tony. Música Música Você está vendo agora o segundo mestre sale em porta-bandeira da Vila Douro. Eduardo da Silva, o bifudo, 22 anos. E Ana Paula Pereira do Carmo, 18 anos. Agora é dança, moda antiga. Trinta dançarinos do tempo do Minueto. Os dançarinos são cercados por bairros e lambiões. Salgueiro, Chica da Silva. Exatamente. Que beleza. Voltamos 30 anos atrás. É verdade. Uma representação da nobreza e das grandes sociedades antigas. Esse Minueto de 63 deu uma confusão danada. Porque ninguém admitia dançar Minueto na escola de samba. O Carnaval de Fernando Pamplona e a Lindo Rodrigo. Música E é exatamente aí, nesta ala, que está Vilma do Nascimento. Vilma Nascimento. Ela que é a porta-bandeira da tradição, que está no primeiro grupo hoje. Ela vem aí junto com o Marcelo Guimarães, representando o provedor apaixonado João Fernandes de Oliveira. Chica da Silva é o personagem representado por Vilma Nascimento no desfile da Viradouro. Nessi. Bom, eu pude observar até agora que realmente o Max, ele consegue dar, a gente que acompanha como o Valdeira há alguns anos, é um carnavalesco de extremo bom gosto. A Viradouro está muito rica, muito bem vestida, a escola está uma delícia, muito bonita. E as pessoas, agora, essas alas que estão chegando agora. Estão cantando melhor o Sermirredo, porque no início, houve alguma entrada da Viradouro que não estava, assim, muito pra cima, não. A escola entrou um pouquinho morna. Mas essa altura do campeonato já esquentou e ela consegue, nesse momento, fazer um excelente desfile. Parabéns ao Max, ao Mauro Quintaz, pela história bonita de amor que eles estão apresentando aqui na Marquês Sapaiz. Música Música Essas alas aí lembram o amor bandido, né, do sertão nordestino. O amor de Lampião e Maria Bonita. É o reisado, as festas, homenagem aos reis magos. Aqui também é lembrado o teatro Mambembe e a representação de pequenas lutas entre reis e final. E aí você já viu o carro festa de Maria Bonita e Lampião. Tem amor mais nordestino do que Maria Bonita e Lampião? Ah, não tem. Um amor bandido que só a morte pode separar. Tá aí nesse carro. Maria Bonita é vivida na passarela do Samba pela atriz Tânia Alves. Ela tá no carro. E o ator Nelson Xavier. Música Só, tá aí também. Olha só. Nelson Xavier, que interpretou Lampião no cinema, está sendo interpretado aqui pelo Renato Aragão. O Trapalhão Renato Aragão. Vem, Cabral. Maravilha, né? Maravilha. O Renato Aragão é uma pessoa que enfeita qualquer festa, qualquer espetáculo. Quando ele aparece, enfim, ele leva pra cima. E isso é uma coisa que dá emoção até ao próprio dia da vereadora. Um canto muito bem realizado. O Max, sem dúvida, é o de maior carnavalesco da história, da história. Estamos um craque. Faz o meu direito. E ele sabe que um bom dígito é de emoção, né? É de comunicar com o público. É de mexer com as pessoas que estão vendo. E a perda do Renato Aragão contribui pra isso, sem dúvida nenhuma. Essas alas que vêm logo aí atrás desse carro do Lampião e da Maria Bonita, trazem o amor à liberdade, né? Segundo o enredo, essa parte mostra dois exemplos de luta pela liberdade. Um dos maiores símbolos de amor à liberdade é o Zumbi dos Palmares, a fantasia de rei africano. Vem aí, vem aí, logo atrás desse carro. Você já viu um pedaço, vai ver o melhor daqui a pouco. Mais um detalhe do Renato Aragão, nosso querido trapalhão. Só que não é a Tânia Alves que tá com ele, não, hein? A Tânia Alves não veio. Ela não veio. Mas o Renato Aragão tá aí. São os dragões da liberdade, estão aí, soldados com bandeiras de amor à liberdade. E o disco que hoje está na bandeira de Minas, Libertas de Seratámen. Ou seja, liberdade ainda que dá. Este, este Carnaval 93 é Globeleza. Bota a Globeleza nisso. Esse é o carro, a Águia da Liberdade, o grande destaque, a bandeira de Minas, que tá aí. Uma grande escultura de Tiradentes. Olha só, Tiradentes. Coração Mineiro, alô Minas, alô Minas, alô Veraba, alô BH. Batendo, acompanhando os surdos e os tamborins da Viradouro na Marquês de Sapucaí. E amor não para nesse desfile. É só amor. Amor à letra do samba da Viradouro. Vamos curtir. Eu, você e o Brasil inteiro. Agora. Eu, você e o Brasil inteiro. Amor à letra do samba da Viradouro. Amor à letra do samba da Viradouro. Isso aí é o grupo de profetas, um dos grandes exemplos de amor à arte. Os profetas do Aleijadinho, tesouros que o mestre Aleijadinho, mesmo deficiente, muito doente, descobriu nas igrejas históricas de Minas Gerais. Minas Gerais Minas Gerais E a galera respondendo com amor ao amor suplido e amor da Viradouro. Minas Gerais Vai lá, vai lá, vai lá. Explode, coração. Minas Gerais José de Alencar escreve o livro Guarani, Carlos Homens transforma em ópera a história de amor de Ceci Peri. Junta-se então o Orfeu do Carnaval de ministro. Destaque principal, Zacarias Oxóssi, que também é o coordenador de destaques da escola. Jacarias Oxóssi é o primeiro destaque da Viradouro. A Viradouro sempre prejudicou bastante a escola. E que a gente tem que parabenizar, porque o bom gosto de todos os estates desta escola realmente está presente. A Viradouro está muito bem vestida. É uma escola que, em termos de bom gosto até agora, sabe, foi a melhor, indubitavelmente. Garro alegórico, arlequinada. E que é melhor, né, para representar o amor ao Carnaval do que Clóvis Bornai. É ou não é? Ele que já ganhou todos os concursos de fantasia. É um campeão, um símbolo do Carnaval Carioca. Clóvis Bornai é o principal destaque do carro arlequinada ao amor de Carnaval. Apresenta aí a folia do Carnaval. E vem cercado de muitos pierros, arlequins e colombinas. Essa é a segunda ala de baianas da Viradouro. Elas representam Manhochum. São 100 baianas aí nessa ala. O samba da Viradouro começa com a frase Clareia Manhochum. Oraiei eu, mamãe Oxum, que ela abençoe com as suas águas o desfile da Viradouro. O samba da Viradouro começa com a frase Clareia Manhochum. E tá aí o grande banho de amor na maquete de Sapucaí. O banho de Oxum. Neste carro alegórico, as oferendas para Oxum. É um agradecimento aos pedidos, anterdidos para a proteção das crianças e amor entre as nações. Nenhum destaque nesse carro. Só a escultura de Oxum dominando a alegoria. Veja só. A presença de Oxum é o próprio destaque do amor, né? Não precisava ver ninguém nesse carro além da imagem de Oxum. Então vamos curtir esse carro aí um pouco mais para ver se a gente aprende o que é amor, meu Deus do céu. Olha aí, o terceiro casal de Mestre Sala em porta-bandeira da Viradouro. Jorge Alexandre, 17 anos. Simone Francisca, 16 anos. Crianças, crianças, trazendo amor pra gente, pra mim, pra você, pro Brasil inteiro. Amor, sublime amor. Amor, sublime amor. Doido, menor e confidente, exultar-se, a liberdade. A arte, o amor, o cheiro vovado, do Guarame e do Peu do Carnaval. Não vou embora, hoje o perô não chorar. A arreia, a arreia, a arreia, a arreia, a arreia, a arreia. Jorginho e Simone, terceiro casal, mestre Sali e porta-bandeira. Dançando como gente grande, zambando como gente grande. Aí o último carro da escola, o carro da paz universal. Essa paz que a gente vai conseguir, só com muito amor. Sem dúvida, representando a união entre todos os povos, todas as raças. Cada destaque simboliza um país. Esse carro tem 10 metros de altura. A altura máxima permitida pela liga. A bateria já sai do recuo. Sem buraco, sem espaço, tranquila. Sai bonita. E quem resiste aos encantos do amor. A ver, a ser, a força. O que é real, a sua atenção. O caro, forte na vida, o dono da terra. Perfeito em seu chão. Ó, beca, beca, beca. Tá aí, Oxum. O banho de Oxum. O banho de Oxum. Obrigado, hein. Aquele agradecimento aos pedidos atendidos para a proteção das crianças. Alô, criançada, nesse Brasil. E também o amor entre as nações. A galera tá aí, reagindo. Reage você também, Aragão. Boa noite, uma verdadeira aula. O viradouro veio para a avenida com um dos maiores trunfos, que é esse samba do Flavinho, do Heraldo e do Gelson. Que já sabem tudo, né? O Maxi, com certeza, está lavando a alma. Esse grupo de corações aí, fecha o desfile da escola. No coração está o verdadeiro amor. O amor mais puro, mais concreto, mais real. É dele que sai o verdadeiro amor. E desse som de bateria, também, da viradouro. Olha só, a galera. Uma característica da viradouro é que 95% dos seus componentes moram em Niterói. Ou no Barreto, ali por perto, São Gonçalo. O que parte, porque a escola tem uma unidade interessante, né? É realmente Niterói que vai te perdoar. O Niterói perdeu o Rio de Janeiro, se desfile do Flavinho. Mas a presença é de Niterói. A velha guarda tá aí. O grande amor à escola, o amor ao carnaval. O amor ao samba, representado pela velha guarda da viradouro. O amor ao samba, o amor ao samba, a sua amiga. Vão lá, viradouro! O amor ao samba, representado pela velha guarda da viradouro. É que ninguém resiste ao fricando sua força. A ver, na ver, na ver, na verdade eu não quero. O que vai ser e o amedrão? O amor ao samba, representado pela velha guarda da viradouro. Está aí o Quinzinho. Quinzinho, sem dúvida nenhuma, aqui agora é o mais elegante puxador, né? Que traje, que roupa. Quanto, senhor? Parece técnico de basquete americano. O Quinzinho se vestiu com amor, com amor, sublime amor. Que lição de amor que a Viradoura os trouxe para Marquês de Sapucaí. Você aprendeu? Que bom, hein, que você aprendeu. Carnaval 93 é globeleza. Vá de Brahma. Brahma chama mais alegria. A gente tem que reconhecer que o trabalho de José Carlos Monassa durante o ano inteiro resultou nessa aceitação por parte do público diante do desfile da Viradoura. Uma escola, como bem o Albino Pinheiro falou, teve Niterói presente. E que consegue ser ovacionada participando o público, cantando o seu samba. Clareia, mãe Oxum. Clareia, minha fé. Niterói, Itaipuatu, Paulo Neto, a turma e a turma também era venida. Olha só que beleza de imagem. Mano Oxum se banhando e o amor banhando essa galera toda. Amor, sublime amor. Viradouros, quarta escola. Que show. Galógio marcando uma hora para o desfile da Unidos de Viradouro, Navarquês de Itapucaí. Ainda tem 20 minutos para rolar o que a Viradouros quiser. O carro banho de Oxum está enlouquecedor, hein? Enlouquecedor. Eu quero até ouvir a opinião agora do nosso Sérgio Cabral sobre o carro Oxum, sobre essa galera toda que está vibrando com tudo isso. Maravilha, maravilha. O que é fazer carnaval? O que é fazer carnaval? Então, a gente fez isso. A Viradoura foi fazer carnaval fantástico. Fantástico. Agora, se a gente, se o pesquisador e tal, quer fazer a opinião da gente e tal, eu vou da minha opinião pessoal. Por enquanto, eu ainda sou o Vila Isabel. Quer dizer, das escolas que passaram, eu ainda sou o Vila Isabel. O vermelho e branco da Viradouro está aí, na bandeira da Fulian, na arquibancada. O amor da Fulian, o amor à Viradouro. Nós dizíamos no início dessa transmissão que o telespectador tinha que ficar preparado para um desfile em que todas as escolas iriam fazer tudo para apresentar um grande espetáculo. E, mais uma vez, está aí. Nós estamos na quarta escola que é a Viradouro e a emoção, o amor, fala o mais alto. O banho de Oxum está aí, emocionando toda essa galera. Pois é, no ano passado, a Viradouro teve problema. Um carro acabou pegando fogo aqui na Marquês de Sapucaí. Mas, em compensação, esse ano, a Viradouro... Fogo geral, fogo geral na Marquês de Sapucaí. Incendiou. Fez uma fogueira do amor e da paixão. Quando a gente disse, lá pelas seis e meia, seis e quarenta da tarde, que estava começando o maior espetáculo da Terra, muita gente pode não ter acreditado. Mas e agora? Vem? 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 finalzinho do desfile da Unidos Liberadouro, o carro, a paz universal, que todos nós, todos nós desejamos para este planeta, para este universo, para todos os planetas, para todos os povos. A gente chega lá, se Deus quiser, um dia a gente chega lá, muita paz, muito amor, quem deve estar assim, recheado de amor, transportando de amor, o Maurício Cobruzli, ele está lá na dispersão, na Praça da Apoteose, se enchendo de amor, como é que está esse coração, Maurício?